Saio de casa, já tá no pensamento Vou encontrar meu mestre, amigos de treinamento Já sei o que vai acontecer Se o cunga chamar, médio inverter Viola chora, oi, molho tem dendê Você se o cunga chamar, médio inverter Viola chora, oi, molho tem dendê Você se o cunga chamar, médio inverter Viola chora, oi, molho tem dendê Opa! Se o cunga chamar, médio inverter Viola chora, oi, molho tem dendê A tapa que rufou, o pandeiro tá estalando A gogou, repicou, bate palma, acompanha Bora gente! E o bom caçamar, pede o interpê, viola, chora, orgulho, trem, trem O canto arrepia, aí engana no jogo, tá perigoso Sapateia, mandinga, quem é mandinga? Opa! E o bom caçamar, pede o interpê, viola, chora, orgulho, trem, trem, trem O canto arrepia, envolve, maré, molência Emanando energia, responde o coro nessa cadência Opa! O bom caçamar, pede o interpê, viola, chora, orgulho, trem, trem, trem Capoeira, agachou, fez oração, pede o pirimau A sua crença, ressoou, saiu pro jogo, no ritual Bora! Se o bom caçamar, pede o interpê, viola, chora, orgulho, trem, trem, trem Tá perigoso, sapateia, mandinga, quem é mandingeiro Opa! E o bom caçamar, médio e verteiro, viola, chora, orgulho, trem, 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 trem O mestre disse, a roda tá acabando Agora eu vou dizer que eu volto a qualquer momento Se eu nunca chamar, médio e perquer, viola chora